Olá, eu sou Josemartireis e sejam bem vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje galera, estamos aqui para a nossa série de divulgando servidores. E hoje me encontro nada mais nada menos que em um servidor de Factions novamente. Esse servidor é o RedSchool Factions, eu estou aqui hoje para apresentar ele para vocês. O servidor RedSchool é um servidor que se diferencia em algumas coisas dos servidores demais. O primeiro é o TheEnd, que nem todos os servidores de Factions tem TheEnd. O novo sistema de economia, que abrange agora os fragmentos, que pode deixar de dropar da mina quando você está minerando. Dos mobs que você mata e no TheEnd também. Dropando esses fragmentos, vocês podem usar um recurso novo também dentro do game. E você usa esses fragmentos para comprar uma recompensa, que seriam as caixas dentro do jogo. Esses fragmentos, existem quatro raridades. Tem o fragmento comum, o fragmento raro, o fragmento lendário e o fragmento mítico. Existem essas quatro raridades de fragmentos. Aí você pode juntar para trocar ele por caixas, nesse recurso que eu vou falar logo adiante. Ou você pode vender ele na loja. Aí vai do seu querer. Também existe o fragmento de alma. Assim como o fragmento normal, ele tem os quatro tiers de raridade. Mas esse fragmento de alma você só consegue matando o player. Você mata o player e dropa o fragmento de alma. Esses fragmentos nos levam à segunda opção. A segunda novidade do servidor. Que é o baú perdido. Você junta os fragmentos de sua determinada raridade. E troca por recompensas nesse baú perdido. Tem o sistema de altar divino. Que é uma máquina. Que cada facção vai ter uma. E essa máquina protege a sua facção. Você pode comprar defesas para proteger a sua facção. Exemplo, chuva de meteorito e chuva de raio. Tipo, chuva de meteorito. É uma chuva de TNT. Tá ligado? O chove TNT e os caras explode. Tá ligado? Aí. O sistema de cache. Né? E você pode... Tá minerando lá. De boa. Minerando de boinas lá. E achar cache do lado. Quebrou um boco. Quebrou cache. Né? Tem também... É... A opção de você... É... Ficar online no servidor. É... Conforme o tempo que você... Ficar no servidor. Você vai ganhar premiações. Aí depois disso vem... Vem... A máquina geradora de bedrock. É uma máquina, né? Onde... Onde vai... É... Você vai gerar... É... Bedrock. Que vai poder coletar... A bedrock pra você... É... Pra você tá protegendo a sua FAQ. Ou... Simplesmente você pode comprar a bedrock... No... Na loja. Mas... Ao meu ver. Compensa mais juntar a grana e comprar... A máquina geradora. Né? Assim. Ao meu ver. Né? Uma novidade também... Né? Que vem... Que vem aí no servidor. Inspirado no... Villager Nomad. Né? Do Minecraft Vanilla. É o NPC Pirata. Que ele... Vai aparecer de tempos em tempos... Em um lugar específico... Do... É... Do servidor. E ele vai trazer... Itens raros. Né? É... Por... É... Por... Um preço... Variado. Né? Pra vocês. Mas... Fiquem atentos... Porque... Esse estoque do Villager... É limitado. Beleza? E... Próximo são os eventos de chat. É... É... Eventos que acontecem no chat. Exemplo... É... Loteria... Bolão da Loteria... Speed Click... Event Chat... E Matemática. É... É... É um evento onde... Cada player ele paga um valor X para participar. Né? Aí no final é feito um sorteio. E o... Player... E o player que ganhou. Né? Ele recebe todo o dinheiro daquele... De todo mundo que... Que participou. Aquele dinheiro somado ele vai receber o valor. É... 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 O... O... Evento da Loteria. Né? O player ele paga um X valor. Né? Para participar. E... Ele tem que escolher um número entre... 100 e 200. Né? E se ele acertar esse número... Ele ganha... É... 150k... De money. No servidor. O SpeedClick é um evento que consiste em... Clicar na bolinha verde que vai aparecer no chat. Né? Se você clicar você já recebe a... É... A recompensa. O EventChat. Vai aparecer uma... Uma palavra aleatória. No chat. A primeira pessoa que digitar ganha... A recompensa. E a matemática. Como o próprio nome já diz. Vai aparecer lá uma soma ou uma subtração. Quem digita... Quem digita o valor... Da... Da conta. Mais rápido. Ganha... A... Recompensa. Então... É... Isso... Isso aqui é o que tem de... É o que tem de... De novo. No servidor. Né? Sem mais delongas. Como é o servidor de Factions. Vamos criar a nossa facção. Agora. Criar a facção. Nome da facção. Lord of... Lord of... Lord of... Da facção pronta. A tag. Sim. Pronto. Facção criada. Né? Dentro do servidor aqui. Também. Né? Tem um comando muito interessante. Né? Que é o... Que é o... Isso ajuda bastante. Né? Aqui no servidor. Tem também. Os kits. Tem um kit. Os kit comum. Né? Que é o... Kit Natal. Vamos ver se a gente consegue pegar. Bom. Pegamos. De Natal. Vamos estar abrindo. As caixinhas de Natal. Vamos começar pela caixa. Vamos começar aqui pela caixa básica. Né? Vamos abrir. Ganhamos aqui uma poção de agilidade. Na primeira caixinha. Na segunda caixinha. Vamos abrir. E ganhamos um invocador de Creeper. É... Os presentes estão bom. Vamos lá. Na última caixinha básica. Usar uma espada de diamante. Com afiação 3. E inquebrável 2. Interessante. Agora vamos para a caixinha avançada. Que é isso, hein? Um elmo com P5 e inquebrável 4. Esse... Esse vai ser útil. Vai ser útil esse. Próxima caixinha. Blocos de ferro. É bom também. Vamos abrir agora as caixinhas divinas. Vamos abrir aqui. Vamos ver o que vai vir. Vamos ver. Um lançador supremo. Utiliza esse tipo para ser lançado em 40 blocos para cima. Outre lançamento tem uma carga é consumida. A cada 5 minutos de uma carga é restaurada. Interessante. E a nossa última caixinha. Do nosso kit. De natal. Agora vamos abrir o nosso kit. O Zet. O Zet. Que vem. Com uma picareta. Uma picareta de eficiência 6. Quebrável 1. E fortuna 2. Aí agora a gente vai abrir as caixinhas que a gente ganhou. A segunda caixinha. O Zet. O Zet. A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL